Fala galera, Bruno Gameplay aqui com mais uma Gameplay, mais um episódio de Destiny 2 galera. Primeira vez no canal aí, curtir toda a nossa Gameplay, toda a série que a gente traz no canal. Se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? E pra quem é inscrito no canal, muito obrigado aí pra quem é inscrito no canal, sempre ajudando todo o canal. E não só o meu, como o dos meus amigos também, que sempre tá comigo nas Gameplay e todas as séries. Bom galera, nosso último episódio aí, foi o quarto de Dash, foi um episódio muito legal. Se você não assistiu, recomendo pra vocês aí e vamos pro quinto episódio aí dessa série muito épica galera. E com vocês aí, de Máxima aí, fala aí de Máximo. Fala galera, de Máximo na área com mais uma Gameplay aqui no canal do Deck. Meu querido, meu amigo, o Deck de Madeira, o mito sagrado. E essa missão promete, então se eu fosse você galera, não deixava de acompanhar. Esse vídeo vai ficar sensacional, muito bom. Meu querido Deck, eu sou o menino Caolho aí, do meio. É, reparando aqui no meu vídeo aqui, tá com o Caolho. Tá com o Caolho. E com vocês aí, a Mamãe Smurf. Tô me acusparada no olho. A Mamãe Smurf, hein, o AlienPlaysBR. Fala aí, Alien. Salve galera, mais um vídeo aqui de Destiny 2 no canal do Deck. Salve aí de Máximo. Fala, Alien. E é isso daí, vamos começar mais uma play. A gente matou bastante na play anterior e eu pretendo matar mais ainda nessa aqui, porque hoje eu tô foda pra caralho. Lembrando que o último episódio a gente teve alguma dificuldade, que a gente já enfrentou um cara um pouquinho mais forte, aí tinha uns chefões um pouquinho mais fortes aí. Se você não assistiu, recomenda pra assistir, que a série é muito boa, beleza galera? Então, bora pro vídeo galera. Partiu, vambora. Bora. Bora, bora lá. Lembra ele cair lá embaixo, né? É, a próxima eu acho que eu caio ali. E a gente vou ver Jesus dos Arcanos. Vamos lá então. A brigação, amigadão. Nosso destino está traçado no planeta da lua de Titã. A guerra vermelha é a nossa campanha, a nossa missão é a correnteza, vigília da sereia, arqueologia novo pacífico. Sem energia, a resistência desavala está a um impasse. Desbrave a arqueologia e ajude-os a superar isso. Vamos lá então, meus amigos. Vocês estão prontos? Vamos nessa. Opa, tô pronto. Essa fala é minha, mas tudo bem. Vamos nessa. Escuro. Temos que restaurar a energia da estação. Vamos lá então. Opa, vamos lá, hein, galera. Vamos lá, aqui. Bora. Tô achando que isso aqui vai dar problema, hein? Tô gostando muito desse lugar, não. Com calma, o Alien já tá lá na frente. O Alien é precoce. Pô, e vocês ficam ligeiros se acharem baú durante o mapa aí. Vem pegar uns baúzinhos também, de espólios. Nesse mapa tem baú, eu acho. Aí usa um fantasminha pra ver se ele consegue achar, sei lá. Ah, fantasma miserável. Vamos lá com bastante calma. Estamos numa plataforma. Todo mundo comigo aqui? Todo mundo aqui. Beleza. Por enquanto, bem tranquilo. Ah, comecinha, né? Você vai ver daqui a pouco. Ah, plataforma. Estamos no planeta de titã. Uma lua nessa aqui, né? Acho que estamos no meio do quebra-pau. Valeu, né? Já cheguei, metendo bala no vagabundo. Tiro. Eu acho que eles estão desfletando entre eles, porque ele é por nada não. Fala, Alien. Estou tomando tiro aqui, velho. Olha o bichão lá atrás lá, ó. O Evador. Não. Aqueles urubus têm nos seguido desde que abatamos a terra. Ele está imune. Ele está imune, velho. Como é que a gente bate nesse cara aí? Está imune? Não bate. Tem uma galera aqui, time. Na minha frente, ó. Os rebaixados. Corintianos, Flaminguistas, Flaminguistas. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Calma aí, peraí. Fica aqui, todo mundo aqui comigo. Vamos ali, ligar os caras o máximo que a gente puder aqui. Ah, os caras estão estretando entre eles lá. É, eles estão atacando entre eles mesmo ali. Diego, vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Cadê você? Vem vocês aqui, ó. Chega aí. O que você quer fazer, meu amigo Alien? Vamos ver se tem um baú aqui, ó. O Toalho está querendo caçar baú. Não veio na missão. Não, dá para passar por aqui também. Bom, não tem baú, mas dá para a gente passar por aqui, ó. A gente precisa saber como ele meia aquele maluco ali, aquele cara doidão, o grandão ali, ó. Estou vendo aqui. O invador, meu Deus. Então, tem que matar esse o invador aí para a gente atravessar a ponte, mano. Vamos, vamos, que vamos se aproximar então, né? Vamos por aqui, ó. Mas daqui dá para matar os caras ali, ó. Os caras estão meio correndo ali. Eu acho que estamos ferrados. Aí, o invador, ele abriu, ele abriu. Estou atirando nele. Matei. Caraca. Matou ele? Matei, dá para atravessar agora. Mas melhor matar os caras aí, ó. Eu não consigo subir, meu amigo. Tem um cavaleiro ali na frente. Pera aí, preciso tirar para vocês, pera aí. Cadê você? Vou tacar uma granada. Cheguei agora. Chegou? Beleza, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peguei o cavaleiro. Já era, time. Bora. Boa. Beleza. Boa. Esse time. Lourou. Que presa que ela está lá embaixo, ó. Ah, eu sei qual parte ali também que tinha meio presa ali. A colmeia infectou tudo. Holiday, temos que colocar você no ar. Precisamos de análises constantes de ameaças aéreas para segurar nosso perímetro. Ah, ahm... É, na verdade, minha nave sofreu um bocado por causa da evacuação. Ó, 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 lá. Vou colocar você na frente da fila de reparos quando as vezes voltarem. Ótimo. Ótimo. Vambora. Âncora dos mares. A música me precisa ficar frenética. É inimigo daqui da minha frente. Vou mandar o especial. Calma, ainda não, ainda não. Você é um inimigo mais forte, tem que te liberar. Beleza. Caraca, gente, cruza-me... Aita porra! Aqui, ó. Inimigo forte na nossa frente, ó. Capitão. Estão estando aí, ó. Boa. Ótimo, hein. Aqui, ó. Habilitar conversores de onda. Boa. Muito bem. Uou, deu merda, hein. Deu algo errado. Os pestões devem estar emperrados. Desculpa aí, colega. Mas você vai ter que ir a tela. Ó os caras tretando lá embaixo. Dar um jeito. Ó, novo objetivo, hein. Descubra o que há de errado com os conversores. Vamos por aqui. Putz! É, se lava a beira isso aqui. Cuidado, time. Nossa, velho. Nossa, eu caí aqui embaixo. Acho que é por aqui mesmo. É por aí mesmo? Diminuiu a gravidade. Pera aí. Tem que diminuir a gravidade. Uou. Ah, não. Morri. Caí no... Putz. Calma, pera, pera, pera. Tem que desistar ele aí, ó... O deck. Valeu. Assustei. Boa. Valeu, vambora. Ah, morri. Eita. Caiu no mesmo lugar que eu. É, no mesmo local. Luvão da escada ali. É. Bro. Boa, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Nossa, cara. Tem uma galera aqui, hein. Filho da puta. Nossa, velho. Ai, caraca. Esses malucos explode, velho. Putz. Tem que matar eles de longe, mano. Eu acabei de perceber. Entre no circo. Táco sovietico. É rápido esse cara. Vândalo. Peixista miserável. Comunista. Bora. Um campo bem aberto para uma treta bem saudável, hein. Acho que é por aqui, ó. Por aqui, ó. Tem que descer, time. Vamos ter que descer. Zona restrita. Nossa, galera. Tem ali. Tem uns erros também. Tem que matar. Tem que matar. Nossa, o cara caiu. Vamos lá, vamo lá, vamo lá, vamo avançar. Ai, caramba. Vai, fude, vai, fude. Tira nisso aí, mano. Vou ser baixado, né. Ai, cara, voltei. Palmeiras é índice, né? Viu lá. Tem cara por aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, ó. Tô vendo aí, tô vendo aí. Beleza, peguei pra pegar um ferrão rastreador aqui. Nossa, mano. Olha o tanto de cara que tem ali, mano. Tô vendo ali, ó. Vamos avançando, vamos avançando, vamos avançando. Mata esses drones aí. Fique no circo. Boa. Nossa, tanto de cara lá em cima, viado. Uou, tem um capitão ali. Vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar. Poderes cósmicos. Escaga no nóis. Ah, porra. Caraca. Limpou a área. Limpou, mano. Vai vir mais aí nessa ponte. Vai vir mais. Vamos, vamos, vamos. E esse grito aí. Viu isso? É. Deve ser as bruxas, mano. Ai, tá lá. Tem um sombio de bichos. A cena, meu Deus, no sal. São bichos amaldiçoados. Nossa, tá alçando, cara. Ô, Beck. O Beck. Tá bom. Deve limpar aqui, velho. Boa, Beck. Eu acho que agora você errou mesmo. Olha a gravada. Boa, valeu, galera. Certinho, certinho, certinho. Nossa, é mais... Tô vendo umas cartinhas caindo aqui. Chegamos nas plataformas dos conversores. No objetivo. Pô, tem que dar um salto bem longo aqui. Deu. Cadê vocês? Boa. Ué, eu tô aqui em cima, mano. É pra subir. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, o deck já deixou, já. Ó, onde vocês estão? Ah, tá. Eu não subo tão alto assim, mano. Meu bonequinho não sobe tão alto, não, mano. Sério? Aperta o botão de pulo duas vezes rapidinho, tá ligado? Tá, tá. Na sequência, aquele... Agora foi, agora foi. Ah, vocês estão aqui. Pera. Tô subindo uns pouquinho daqui, ó. Ó, porra, amor. E agora? Ah, lá, escalada do cacete, meu. É, bem isso, meu. Porra. Ó, tem um negócio mexendo aqui, viado. Tem que bater isso aqui. Tem que quebrar pra liberar o cano. Achei o problema. A colmeia melecou os pistões. Então vamos consertar. Agora tá pulpando. O primeiro pistão tá beleza. A gente deu uma boa esfregada. Isso é ótimo e tal, mas... Ainda tá bem escuro por aqui. Parece que você tem mais pra esfregar, guardião. Agora tem que ir lá pro outro lado. Meu Deus. Ó, tem que vir pra esse lugar quebrado aqui, ó. Nossa. E esse grito sinistro aí? Tô gostando disso não. Ai, caralho. Eita porra. Olha o grandão. Não, não. Pega o grandão. Boa. Tchau, amiguinho. Calma. Tchau, amiguinho. Tchau, amiguinho. Vamos lá. Ah, porra. Que susto, mano. Eu levei agora, velho. Cara, essas bruxas dão uns gritão. Vou pular aqui, ó. Oi. Nossa, eu tô achando que é mestrão, tá? Ele tá porra. Ainda não. Será? Não é o meu cara. Estou aqui. Tô roubando, meu querido? Pega o grandão aí, ó. Nossa, velho. Então, beleza. Que eu só vim mesmo é pra passear, né? Bom time, é? Beleza, tá limpo. É aqui, time, ó. Aqui dentro, né? É aqui embaixo, aqui embaixo, ó. Todo mundo aqui comigo? Todo mundo aqui. Beleza. Tô. Tive que concluí, meu. O centro de controle ainda tá às escuras. Então o problema não deve ser só os pistões. Vão ter que entrar e fuçar nos disjuntores. Resalhe a energia da estação. Agora sim. Tentem a plataforma central. Todos os circuitos passam por lá. Nossa, eu vim pra cá. Meu Deus. Nossa senhora, velho. Nossa, isso aqui é um trampo pra pular, viado. Boa, deu certo aqui. Rapaz. Eita, gritinho. Eita, gritinho. Ah, caralho. Você para de gritar, tia. Tá chegando perto. Ela aqui, ela aqui, ela aqui. Eita, porra. A bruxa, a bruxa. Ela no mal. Boa. Boa, vale. Boa. Tem outra ali em cima. Então segure. Aí. Padre, gel. Vale, gelado. Ah, meu Deus. Nossa, o Ale tá sendo... O Ale tá sendo... O Ale tá sendo massacrado aqui do lado aqui, velho. Ainda bem que eu fiz o escudo, mano. Caralho, foi um alegaço de agora. Não é aqui, galera, ó. Bora, põe. Restaurar energia. E agora, hein? Agora, a gente voltou ali, ó. O Ale, ele voltou, ó. Mas ainda temos que lidar com essas transmissões inimigas interceptadas. Muito bem. Está a missão concluída. Está a concluída. Vindo à missão em cinco segundos. Muito bem. Voltamos aqui na chácara. A chácara maravilhosa, né, meus queridos? Ali em PlayzB.R. E meu querido deck de madeira. Opa, a chácara aqui é demais. Chácara da hora. Esse lugarzinho aqui é bem louco. Bem bacana. E, bom, uma missão bem complicada, bem difícil. Aí, no final, tiveram aí as feiticeiras do mal aí. Conseguimos enfrentá-las, né? As bruxinhas do capeta. Tirando aqueles grichinhos dela, né? É, o que você achou da missão, hein? Ah, eu gostei, mano. Cada missão aí, a cada dia que passa, está mais interessante. Não tem louco, mano. Ah, não, lembrando, lembrando que eu não... Que nem você falou, né, que só jogando que ia descobrir, né? Que eu não joguei, né? O primeiro Destiny, né? Mas eu estou gostando pra caramba o do Destiny 2 aí. É bastante... Muito bom, né? É bastante ruxa pra caramba, cara. A gente vai ruxando legal pra caramba. O jogo é bacana. Eu estou gostando muito das missões nessa lua, né? De titã que nós estamos fazendo. As primeiras missões terra eu não achei tão interessantes. Tinha cheio normal, mas não tão interessante. Mas essas missões de titã, estou gostando bastante. Mas está dando um desafio muito legal de ficar saltando entre as plataformas. Os inimigos também bem complicados. Estou gostando bastante. Então, bom. Com os reações finais, para terminar nossa quinta parte, nossa gameplay. Deck de Madeira. Quer mandar um beijo, um abraço, um aperto de mão, pera, uva, maçã, salada mista pra alguém? Ah, mandar agradecer a todo mundo aí. Agradecer você, sempre está comigo aí. O Allen também sempre está nas gameplay aí. É isso aí, galera. Não é inscrito no meu canal, nem de ninguém aqui. Se inscreva aí que tem série demais aqui. Série que a gente já mandou já pro canal aí, que está no canal. Confiram também. E essa série nova é de Destiny 2, galera. E você, querido Mamãe Smurf, quer mandar um beijo pra alguém? Um beijo, um abraço, logo. Ah, eu quero dar um salve pra todos aí. Mandar um salve pra todo mundo que assiste a gente aí, aos nossos inscritos. Quem não for inscrito aí, se inscreva no canal. O conteúdo está bem bacana, galera. E é isso daí. Sem mais delongas. Acompanha nós aí. É nóis. Estamos lá, meus amigos. Um abraço a todos que acompanham a gente. Não deixe também aí de deixar o seu like, o seu comentário. Comentar o que vocês estão achando aí na nossa série de Destiny 2. O que falta melhorar, o que falta fazer. Gostei. Aquele abraço pra vocês todos aí. Aquele beijinho na ponta do nariz de cada um de vocês. Bom, pessoal. Não deixe avaliar o beijo. É muito importante fazer divulgação. Até a próxima parte da Gameplay. Se Deus quiser. Um grande forte abraço a todos. E até... Até mais! Valeu! Até mais!